Assista agora no APTV, Receita de Família. Estamos de volta e agora o Receita de Família no APTV. É o quadro Modéstia à Parte que eu mais gosto, porque a gente tem essa missão difícil, né Francisco? Com certeza. De experimentar essas comidas gostosas. E hoje a gente está fazendo o programa todo aqui no grande hotel Biasi na cidade de Serra Negra. Obrigada a toda a equipe do hotel. Gente, esse pessoal é maravilhoso. O Márcio, Jair, o Nelson, o Pipo e todo mundo que trabalha aqui. Olha, estou apaixonada, um carinho especial. Um beijo. Obrigada pela colaboração de todos. E aqui o chefe Francisco vai ensinar uma receitinha bem gostosa, fácil de fazer, né? Vânia, nossa receita hoje é uma moqueca ataparica, que é da regional da Bahia. E é uma moqueca muito especial, que é o regional de lá. Qual é o segredinho desse prato? O segredo eu vou te explicar agora. Bom, ele já está fazendo suspense, tão velho do que ele está fazendo comigo, né? Bom, então é uma moqueca ataparica. Moqueca ataparica. E o que mais? E acompanhamento é o risoto de morango, que nós vamos fazer, e uma batatinha neuzete. Anote aí todos os ingredientes dessa receita, que é fácil, é moleza de fazer. Para fazer a moqueca ataparica, os ingredientes são 150 gramas de cação, 50 gramas de camarão setibaiba, um pimentão verde, um pimentão vermelho, um pimentão amarelo sem pele e sem semente, um tomate sem pele e sem semente, uma cebola picada, coentro a gosto, pimenta do relho, meia xícara de chá de leite de coco, meia xícara de chá de azeite dedê, meia xícara de chá de creme de leite e uma colher de sopa de castanha de caju. E a gente começa por onde aqui? Vamos começar pelo leite de coco. Tá. Coloque ele assim, com a panela fria mesmo. Isso, não tem problema nenhum. Não tem, né? Vou botar o azeite dedê. Quanto de azeite você vai estar colocando aí? Vou botar uma colher, uma colher e meia mais ou menos. E agora vou entrar com os ingredientes. Primeiro o pimentão vermelho, que esse aqui dá um toque na nossa moqueca. Tá. Você vai pondo e vai aquecendo tudo junto, não tem problema. Isso aqui é o pimentão amarelo, sem pele e sem semente. Tá. O próximo é o verde. O quarto passo é a tomate sem pele e sem semente. Tá. Tá vendo aqui? Estamos pondo tudo junto aí, né? Cebola não pôs ainda, vou pôr a cebola agora. Eu vi que você deu uma passadinha na chapa. Eu dei uma selada nela, porque ela fica mais saborosa. Ela dá uma leve murchadinha, não muito, né? Isso, com certeza, para ela ficar mais douradinha. Tá certo. Cebola é bom pôr, né? Isso. E aqui agora é o toquezinho do coentro. Se não tiver o coentro, não é a taparica. Aí não é, né? É. Por que você fala que a moqueca é de taparica? Porque a especialidade dessa cidadezinha pequena que tem na Bahia, que você chega lá e não comer a moqueca taparica, não foi da cidade. Você não foi na cidade. Agora eu vou entrar com um pouco de castanha. É a castanha do Pará mesmo? Essa aí pode ser qualquer castanha. Qualquer castanha? Pode ser meduinho, castanha do Pará, castanha de caju. Então, e aqui agora é essa. A pimenta, né? Isso, a pimenta. Sal. Sal a gosto. Nossa. Já levantou um cheiro bom, hein? Agora o creme de leite. Isso aqui é o que dá aquele tom. Hum, tá cheirando bom já. Já deu fome, viu? Aqui agora nós vamos entrar com camarão. Camarão tem que ser por último, né? Senão ele fica borrachinho. Com certeza, isso. Tem a hora certa de entrar com camarão, né? E agora nós vamos entrar com a posta. A posta eu vou dar uma temperadinha nela. Com a pimenta, só. O limão tá aqui, ó. Tá aí. Olha a gente aprontando aqui no Grande Hotel Biasio. Improvisamos tudo aqui. Deu certo, né, chefe? Com certeza, deu certo. Ficou muito gostoso. O lugar é lindo, viu? Aqui agora, uma pitadinha de sal. O azeite pra dar aquele toquezinho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a pessoa faz um casamento aqui, você que cuida do cardápio? A gente caniteia e a gente faz. Passa pra você também, o cardápio? Tudo aqui é passado por mim. Tá aí a dica, não precisa falar nada, né? Pronto, aqui agora é só pôr. Só? Você pôs limão, azeite e a pimenta, né? Aqui eu gosto de dar uma pintadinha de limão aqui, ó. Por quê? Ele fica... Toda carne branca, ela sempre é bem vindo o limão. É, né? Seja frango, seja qualquer prato. Pronto, aqui tá a minha muqueca. Agora, quantos minutos ela fica aí apurando? Seis minutos, mais ou menos. Tá pronto. A gente abaixa o fogo e deixa uns minutinhos? Isso, agora pronta. É só deixar ela agora aqui, que ela vai chegar ao ponto dela. É o tempo que eu faço o meu risoto. Para o risoto de morango, os ingredientes são uma xícara de chá de arroz à bolo, meia xícara de chá de vinho branco seco, meia xícara de chá de caldo de galinha dissolvido, meia xícara de chá de morango picado, três colheres de queijo ralado e uma colher de sopa de margarina. O que você vai precisar? Começa por hoje. Só a manteiga. Você colocou a manteiga e depois o morango. E o morango, para dar uma seladinha no morango, para ele soltar aquele líquido, né? Tá. Depois agora eu vou entrar com o caldo de quinoa. É esse aqui? Isso. Você pode fazer o caldo em casa ou você já tem ele... Não, você pode pegar o caldo de galinha. Qual é? De negu? De galinha? Eu gosto de galinha. Aqui tem quantos tabletes? Aqui deve ter mais ou menos dois tabletes. Com quanto de água? Com, acho que mais de meio litro. Eu vou dizer, são umas 800 gramas de água mais ou menos aí. Agora eu vou entrar com o caldo. Eu te seguro para você, quer? Isso, obrigado. Tem que estar perto, né? Pronto. Esse aqui não vai creme, não vai nada. Não vai, né? Isso. E agora? E agora vai vir o arroz. Você já fez o que nesse arroz? Está pré-cozido. Pré-cozido? Isso. Só com água? Não, aí vai feito no vinho, né? E no caldo de galinha. Então aqui é o arroz, o arbóreo, né? Cozinhou por quanto tempo? Aqui mais ou menos uns seis minutos, mais ou menos. Com o caldo. É, você vai mexendo e se dando, regando o vinho e o caldo de galinha para chegar nesse ponto, porque ele não pode ficar muito cozido. Deixa eu mostrar. Ele tem que ficar al dente. Ele está al dente, certo? Mas ele já está soltinho, mas ele... É porque ele já esfriou, né? Ele já foi cozido. Pré-cozido, né? Pré-cozido, isso. Vou fazer uma poçãozinha aqui para duas pessoas, mais ou menos. Pronto. Aqui agora é entrar só com queijo. Pronto. Aqui o meu risoto está pronto. Vou dar o ponto dele agora. É verdade que você desenvolveu aí mais de 30 tipos de risoto? 32 tipos de risoto de frutas. Foi testado, eu testei há uns 12 anos atrás. Quais, assim, as frutas mais exóticas que você já fez? Ah, pitomba, cajaranda, cajá, jaca. Jaca ficou bom? Ficou bom também. Olha, Zé. Eu já vi de manga, de algumas frutas, né? Manga, assim, manga, toda, né? Que é tradicional. Agora, de morango também é a primeira vez. Olha, você vê a liga que ele vai dando, tá vendo? Hum. Nossa, fantástico. Nossa, uma cara ótima. Você vê, foi o tempo que eu fazia ele aqui, já tá pronto também. E ele, já tá pronto. Tá pronto. Lembrando que essa receita tá no nosso site, aptv.com.br. Tá tudo lá. Clica lá no Receito de Família, tem essas e outras delícias pra você aprender a fazer. Combinado? Então, agora a gente vai, né, experimentar aqui numa mesa montada pelo Pipo, com todo o carinho do mundo. E ele preparou um vinho pra gente, né? Um vinho, isso. Um vinho tinto. Isso aí. Muito bem. Esse é o Pipo, gente. Tá sendo prazer me servir, tudo bom? Obrigada, viu, Pipo? Nossa, que lindo. Cheiroso, hein? Perfumado, hein? Isso. Posso começar aqui a experimentar? Com certeza. Muito obrigada. Você vê como é que ele tem um toquezinho de azedo? Hum, delícia. É um toquinho azedinho gostoso. É, só que ele tem um toquezinho de azedo, não é um agridoce, ele combina com qualquer carne branca, né? Nossa, que delícia. Não é só com peixe, com frango. Pode usar com peixe, com frango, né? Coelho também, que é uma carne também, né? Qualquer tipo de árvore. Lá de taparica. É a moqueca taparica. Hum, muito gostoso, viu? Tá aprovadíssimo. Obrigado. Francisco, que prazer, viu? Eu que é aqui. Maravilhoso. Prazer todo meu. Delícia de receita. Mas fica aqui comigo, porque, olha, a gente continua aqui no grande Hotel Biasi do Terra Negra, mas sabe quem vem depois do intervalo? Olha que delícia. Tem música sertaneja, o cantor de Lucas Júnior. Volto já. Muito bom, né? Obrigada, viu? Parabéns, viu? Parabéns, viu? Parabéns, viu? Parabéns, viu? Parabéns, viu? Parabéns, viu?